Acho que essa batalha tá quase chegando ao fim Apesar da disputa de expansões ter terminado em um empate O Sukuna teve uma parte do rosto destruída E acabou ficando cego de um olho, temporariamente E a história vai se repetindo O limite da expansão do Goji terminou E o Sukuna por ter levado uns golpes durante a disputa Mais uma vez não conseguiu manter sua expansão de domínio Resultando em um empate Satoru Goji tenta socar o peito de Sukuna Pra arrombar ainda mais o peito dele Mas Sukuna se defende e acaba sendo arremessado E em seguida vem a quinta expansão de domínio Detalhe Antes do Sukuna ativar sua expansão O rosto dele tava quase curado E Uta percebe que a expansão de Goji Foi ativada mais rápido do que a expansão do Sukuna Isso porque o Sukuna priorizou curar o seu próprio corpo Sukuna acaba sendo pego pelo vazio de Goji O Goji sem perder tempo acerta ele no meio do peito E dessa forma Sukuna acabou ficando incapaz De manter o santuário malevolente E pela primeira vez a expansão de domínio de Goji prevalece E Sukuna começa a receber efeitos De receber uma grande quantidade de informações na sua mente Mas o Satoru achava que ainda não era o suficiente E que o coração era o mínimo E ele tinha que esmagar os órgãos de Sukuna E o deixar à beira da morte Mas antes de Goji chegar no Sukuna Sujima Rorada